Pessoal, vou fazer um vídeo aí pra vocês verem aí A ponte que eu falei aí, que eu comentei Com vocês aí que ficou Que fez aniversário, pessoal Fez aniversário Tem uma ponte que eles estavam fazendo aí na frente Uma ponte de uns 10 metros de comprimento, eu acho Acho que 15, se der 15, muito Aí deram uma catimbada aí, pessoal, os pedaços aí Uma ponte de 10, 15 metros aí, se der Pessoal, nossa, a traseira do carro, pessoal Ixi, a traseira da caminhonete também Acabou com o carro, pessoal, a traseira Essas lombadas sem pintura, pessoal Pode ver que chegou perto da lombada e meteu o pé no freio E o outro catimbou a traseira E aí, pessoal Tem uns vídeos aí que eu fiz aí Mostrando aonde ela estava passando Mas, olha, fez aniversário, pessoal Foi um tempo Foi tempo, hein Pra eles finalizar essa ponte aí, pessoal Eu acho que não vai ter Praca da ponte, da extensão Aqui ainda está pintada a lombada ainda Olha que milagre E uma lombadinha que aqui é melhor, pessoal Tem um lugar lá que tem um... Aí, pessoal, a ponte Essa ponte aqui, ó Está essa marcha de asfalto, ó São 10, uns 15 metros Uns 15 metros aí, pessoal Foi aniversário Fez aniversário, viu Então Aí, naivinha, entrava aqui na BR-101 Eles tacaram as muretas de concreto Agora não entra ninguém Não passa ninguém Mas aí, pessoal Era uma briga pra você passar ali As valetas buraqueiras Aí colocaram essas muretas de concreto Aí entrava na rodovia aqui de volta Mas ali ficou um retorno bem esquisito, hein Pra caminhão E aí, pessoal Eu jogava uma terra lá E a chuva afundava Virava carras pra terra, pessoal Você pegava o trânsito parado por aqui Pro dia pra poder fazer Passar naquele desvio E você acredita que foi aí Eu falo pra vocês Acho que foi mais de um ano Nesse mais de um ano, pessoal A prefeitura não arrumou O desvio O DR, o DENIT também Não sei se a responsabilidade aí Seria do DR e do DENIT Aonde ainda estava desviando Mas ninguém não tomou providência Atacadão aí pra passar Comprar umas coisas Aqui é o município de Escada Pernambuco BR-101 19 de 8 de 2022 É, a catimbada lá foi feia, hein, pessoal Isso porque é um cruze ainda, hein E a traseira dele Se fosse um carro hatch É um carro sedã Se fosse um hatch A burlada foi brava ali, pessoal Mas pra vocês verem Tá vendo? Lá na frente tem uma lombada Só que lá tem a praca, pessoal E ali também tem a praca Só que a praca Tá bem em cima Da bendita da lombada E aí, quem não conhece Você já sabe O que pode acontecer, né Nós já estamos acostumados Passar aqui Olha os remendos aí, pessoal Vira a cratera E fica mais alto Do que o asfalto É um serviço Meia boca Falar o português claro Não desmerecendo os trabalhadores Que tá na linha de frente Mas é um serviço Meia boca Mal feito Não dá pra elogiar, não Pessoal Olha aqui, pessoal Tá vendo? Ela não tem pintura Parece um poste Deitado no meio da BR E a praca Tá em cima da lombada Pessoal, eu estrago